Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É, meus queridos, bem-vindo todos vocês a este humilde canal, essa humilde comunidade A qual nós gostamos muito de miniaturas e carros, né, somos apaixonados aí É um canal que fala sobre miniaturas, miniaturas, né, acho que eu falei certo, e carros E vocês que são novos, façam um tour aí, visite a nossa comunidade Que tem aí no Youtube, na qual nós postamos fotos Quando precisar, né, falar, dar recados Também nós usamos este e-mail para falar com vocês É, tem bastante fotos na comunidade, tem bastante coisas legais O que mais? É, nossa playlist, né, playlist que chama, acho que é Faz tempo que eu não mexo nela, mas tem vídeos específicos lá também A gente fala, é, deixa eu ver, tem uma só de Fórmula 1, outra só da minha Export Outras do Fusca Terezão, acho que só não deve ter a conclusão do Fusca, mas tem um vídeo aí da conclusão do Fusca Tem bastante coisas legais, galera Se você que é novo, vale a pena, viu Não é querendo me gabar, não Nem fala também que esse canal é o melhor do mundo, que não é, né Mas tem bastantes coisas legais aí para o seu entretenimento Então aproveita aí Tem vídeo de ferrorama, meu Ferrorama hoje é raríssimo, é instinto, né Eu ganhei isso aí da minha avó em 1993 e até hoje ele funciona Eu nem acreditei, quando eu liguei ele funcionou Esse ferrorama ficou, se eu não me engano, 25 anos parado, sem mexer, sem ligar, sem nada Porque eu ganhei ele, acho que eu estava com 11, acho que eu estava com 11 anos Minha avó morreu quando eu estava com 12 Ficou muito tempo parado esse ferrorama Meu, é muito legal, foi o primeiro vídeo de miniaturas que eu comecei Aí o segundo foi da Export Laranja, que está aqui Meu, vale a pena, tem muitos vídeos legais Tem vídeo de helicóptero É um helicóptero que é simplesinho E por ele ser simplesinho, é muito difícil de decolar ele Meu, tem muita coisa legal aí Vale a pena mesmo Para você se distrair Aproveitar esse período de Natal ano novo, que está de férias Vale a pena, galera Procura aí Eu sei que tem, acho que tem 160 vídeos aí, por aí Mas se você dá uma olhadinha aí, tem muitos vídeos legais aí Tem mesmo, viu E de vez em quando eu assisto, eu gosto Claro, né, se eu faço isso, é porque também eu gosto, né Gosto de assistir, de registrar Tem muitas coisas legais mesmo E dá pra ver a evolução, galera, do canal, né A gente olha os primeiros vídeos e olha agora e fala Meu Deus, como eu evoluí, né Como a prática ajuda a nós desenvolver aquilo que a gente gosta, né Nada melhor como a prática, galera Quem tá começando aí, canalzinho no YouTube Meu, é prática O segredo é praticar Vai gravando Você vai tendo intimidade Vai perdendo, né Timidez E as coisas vai fluindo Quando você vê, você já tá profissional nisso É a prática, galera Prática Tem que praticar aí Ter paciência, né Porque é um processo muito demorado Pra nós conseguir chegar a 10 mil inscritos Já tá demorando uns 3 meses aí Eu achei que não ia demorar tanto assim E vai ter um sorteio quando chegar a 10 mil inscritos Mas, infelizmente, acho que vai ficar só pro ano que vem, né Não é possível que uma semana A gente atinja 700 inscritos Eu acho muito difícil isso aí Tem que ter um milagre Então, infelizmente, sorteio vai sair Com certeza Mas acho que vai ficar pro ano que vem, galera Talvez dá pra fevereiro Alguma coisa assim Pelo caminhar que eu analiso, né Que os inscritos estão vindo Eu acho que vai ser por aí Lá pra fevereiro a gente atinge aí os 10 mil E aí sai o sorteio Dessa bela miniatura 1x24 Temática do Veloz e Furioso Nissan GTR E com o nome personalizado do canal Minis.car Galera, se vocês não assistiram Assiste esse vídeo aí Tem aí no canal Acho que tá uns 4 ou 5 vídeos para trás E tá bem legal Mostrando detalhes da miniatura Que vai ser de um de vocês Você que é novo aí, quer participar Assiste lá Depois cura Entra na nossa página no Instagram Curte lá E espero que o sorteio vai ser por lá Fica com o vídeo Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meus queridos, eu já vou avisar agora, provavelmente esse vídeo vai ficar longo, tá galera? Essa miniatura é muito, mas muito detalhada, muita coisa pra mostrar. E pra não ficar tipo, ah, o cara tá enrolando, não sei o que, pra mim seria até importante fazer dois vídeos dela. Mas nós vamos tentar mostrar aí os detalhes o mais rápido possível, mas ó, eu já vou avisando. Vai ficar longo esse vídeo e vale muito a pena assistir, galera. Porque, olha, eu particularmente, eu não, pelo menos não vi, não sei, não tenho conhecimento de nenhum youtuber mostrar uma miniatura dessa, como nós vamos mostrar agora em detalhes pra vocês, tá? É sensacional, galera. Cada olhar que eu coloco nela aqui agora, eu fico encantado. Galera, é muito top, muito top. E eu espero não esquecer os detalhes, porque tem detalhes do pneu. Eu só falo, eu quero não esquecer esses detalhes. Tem duas coisas muito legais aqui no pneu. Mas eu vou mostrando e falando pra vocês. Eu citei no vídeo do unboxing dela, né? Que ela, além de ser uma miniatura rara, ela tem uma leve história, né? Ela tem uma história. Qual é a história dela? Essa miniatura, ela é uma escala 1x18, tá galera? É da escala 1x18. Pra quem não sabe o que é escala, eu fiz um vídeo falando sobre escalas aí. Mas eu vou passar, vou explicar por cima. É 18 vezes o tamanho menor, tá? Do carro verdadeiro, né? Da Fórmula 1 verdadeira, vamos colocar assim. Ela é 18 vezes menor. Então, por isso que disse que é 1x18. Contando rapidamente um pouquinho da história dela. Essa miniatura, por que que ela é importante sendo de 2018? Ó, 1x18 é 2018, hein? Rimou. Foi quando o pessoal colocou o Alan aqui, né? Uns falam Alamo, outros falam Alon. Um Alan, né? Um Elo. Que é essa proteção pro piloto. Que foi muito criticada. E já provou que salvou aí umas 2, 3 vidas aí, né? Em acidentes complicados que teve a Fórmula 1. Então deixa eu até dar um zoom aqui maior nela. É isso aqui, galera, ó. O Alan. Ou Alu. Né? Como vocês queiram aí. Que foi feita em 2018 pra proteger os pilotos. Foi uma norma aí da FIA. Segurança. E foi o Penta campeonato do Luiz Hamilton. E por que que eu falo que é até especial? Porque o sonho do Ayrton Senna era ser Penta campeão e igualar com o Fangio. Então quem é fã do Ayrton Senna sabe disso, né? Ele queria ser Penta campeão. Talvez, se depender da situação, poderia até ser Hexa, né? Mas ele queria... O sonho dele era ser Penta. Infelizmente foi ter rompido. E se igualar com o ídolo dele e com o inspirador, vamos colocar assim, né? A inspiração. A inspiração. Eu acho que eu tô falando errado. Mas vocês entenderam. Do Ayrton Senna, que era o Fangio, né? Um argentino que ganhou cinco vezes. E foi o ano que o Hamilton atingiu o Penta campeonato dele. E ele é muito fã do Senna, né? Então, por isso que nós colocamos aí... Que foi um ano especial, historicamente, se a gente for olhar, né? Um cara fanzaço do Ayrton Senna. E ele realizou um sonho. Que seria do Ayrton Senna de ser Penta campeão, né? Então é legal pra caramba aí essa história. Agora vamos lá, galera. Ver essa miniatura em detalhes. Para vocês! Olha só, meus queridos. Tá vendo a luz aqui? Tudo em LED. Olha que bacana. O escapamento, né? Deixa eu tirar o LED. Olha que legal. Dá até reflexo aqui, galera. Um adesivo refletivo. Olha que legal. Eu vou tirar o LED e vocês vão ver que ele é amarelo. Olha lá. Muito bacana, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte traseira dessa Fórmula 1. Primeiramente, uma curiosidade que eu já quero mostrar pra vocês. Senão eu vou esquecer do pneu. Dá pra pegar aí, ó. Eu tô vendo aqui pelo vídeo. Eu acho que vocês vão ver. Aqui é pintado de amarelo por dentro. Vocês conseguem ver? Vou dar um zoom. Olha lá. Tá vendo? Olha as bordas. Que legal. Em amarelo. Olha esse pneu que legal. As numerações. Os caras que ficam no box, né? Faz no pneu. Olha. E do outro lado, galera. Olha que curiosidade, né? Vocês estão vendo? Amarelo. Eu não sei o motivo disso. Deixa eu tirar ela aqui. Mas, ó. Deste lado, é vermelho. Não sei o porquê. Se alguém aí entender de Fórmula 1... Galera, olha que coisa mais linda. Olha. Aqui parece meio azulado, né? Mas é esverdeado. Acho que dá pra ver que é meio esverdeado, né? Galera, olha isso. Que coisa mais linda, gente. Olha. Galera, é muito detalhe. É show demais essa miniatura. Mas vamos voltar pra parte traseira. Olha lá, ó. 44 AMG. Né? Os adesivos que legal. Eu não sei se era assim mesmo em 2018 ou tá faltando um adesivo aqui, tá? Deixa eu tirar esse zoom aqui. Eu tô achando que tá faltando um adesivo aqui, mas eu não tenho certeza. Aí aqui tem o número... Acho que é 6, né? Acho que é isso. Acho que é um número isso aí. Não sei o que que é. Não, acho que não é um número, não. Olha a asa, galera. Que legal. Parte da asa. E se vocês forem reparar, tem uma outra asa aqui, ó. Olha que legal. Uma outra asa aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha lá. Olha como os caras trabalham na aerodinâmica. O número 44, do Lewis Hamilton. Olha os detalhes, galera. O pneu também, meus queridos. Se vocês forem dar uma olhada aí, ó. Tá vendo? Ele simula. Tipo, já gasta como se tivesse dado uma volta. Olha que legal. Né? E simula já um pneu usado. Aí de corrida. Olha que legal. Vou tentar aqui mostrar. Olha. Muito bacana esse detalhe do pneu, né? Nossa, não quer... Aí. Deixa eu dar um zoom. Olha isso. Olha, galera. As ranhuras. Como se eu tivesse dado umas voltas aí, deu uma agastada no pneu. Que detalhe bacana, né, galera? Olha. Muito legal. A lateral. Tem esses detalhes aqui, que eu não sei o que é. É, mas deve ser alguma ventilação, alguma coisa assim, alguma saída de ar, né? Detalhe do capacete, galera. Olha que legal. A viseira, né? Olha. Aqui a saída de ar. Olha que legal. Deixa eu colocar um LED. Olha lá. Olha, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Como se fosse um acrílico. Sabe o que é isso? É a câmera on-board, né? On-board. On-board. Será como eles falam? Olha que legal. Eu não consigo enxergar, mas parece até que é de vidro, né? Talvez depois assistindo o vídeo numa tela maior, dá pra reparar. Olha que legal isso, galera. Simulando, né, a câmera que mostra o piloto. Meu, é muito detalhada essa miniatura, ó. Aqui, olha lá, ó. É um joystick, galera. Eu nem sei pra que que é isso daí. Olha só. E ela é pesada, viu, galera? Nossa, já tá até doendo o meu pulso aqui. É pesada. E é um pouco frágil. Tem que tomar cuidado pra não quebrar. Olha a anteninha aqui, legal, galera. Olha essa outra antena. Que barato. Acho que isso aqui deve ser do rádio, né? As duas, não sei. Eu não manjo desses detalhes técnicos, né? Mas olha, olha que barato. Que perfeição, meus queridos. Aqui eu vou pegar atrás do capacete dele. Aqui eu vou dar um... Vou colocar um LED. Vamos ver. Olha o que tá escrito atrás, galera. Hamilton, né? O carro do Hamilton. Olha que show. Galera, eu tô mostrando todos os detalhes. Dá muito like aí. Ajuda nos comentários. Esse vídeo vai ficar longo. Mas olha, vale muito a pena assistir, tá? Tô mostrando aí. Esmiuçando a miniatura pra vocês. Olha que show, galera. Olha o retrovisor. O detalhe do retrovisor também aqui. Olha que bacana. Deixa eu tirar o LED. Olha lá. Espelhado, ó. Ah, pega, vai câmera. Vai, vamos. Olha lá. Agora que pegou. Olha lá. Que bacana, galera. Olha, uma miniatura aí encantadora, viu? Olha os detalhes do capacete. Olha. Né? Aqui, olha. Que show, galera. Aqui por dentro, ó. Deixa eu colocar o LED. Vai, tem que pôr o LED. Não tem jeito. E, ó. Eu vou mexer a roda, ó. Tá vendo, ó? Mexe o volante, ó. Olha que legal, galera. Olha que show. Tá vendo? E ela mexe muito pouco a roda, viu, galera? É bem pouco mesmo. Ó. Ó. Ela não gira muito, porque, na verdade, a Fórmula 1 também não gira muito a roda, né? Deve ter uma explicação pra isso, a qual eu não sei, mas... A bandana aqui, né? É bandana que fala. Não lembro agora. Vou colocar como asa, tá? Porque eu não lembro. Mas muito legal, né, galera? Ó. Vamos mostrar agora a parte da frente. Eu espero não tá esquecendo nada, porque... É muito... Olha os detalhes aqui, né? Olha, é tipo uma espécie de uma asa aqui, ó. Muito legal, né, pessoal? Olha lá a entrada de ar, né? Ó, a propaganda da Tommy aí, né? Tommy, Tommy. Isso aqui, pra mim, era um número 6, mas eu acho que não é isso não, tá, galera? Quem sou o Bear, ajude aí nós nos comentários. Olha o símbolo da Mercedes. Que aqui, galera, nós somos admiradores e apaixonados, né? Eu não sou o dono da verdade. Tentando passar o que eu tenho de melhor pra vocês. Se tem alguém aí que tem mais conhecimento, meu, fique à vontade, né? Ajude nós aí a aprender mais. É gostoso aprender, né, galera? E eu acho que não é feio você assumir que você não sabe de tudo. E eu não sei, eu sou um admirador, um cara que gosta de miniatura, né? E se algum entendedor aí entende mais, estudou mais, sabe mais, meu, fique à vontade de falar. Não é algo vergonhoso, não. Então, a gente tá aqui pra aprender e eu vou ficar muito feliz de aprender com você que sabe muito mais que eu. Então, pode comentar aí. Vai ser um prazer adquirir o seu conhecimento, tá? É isso aí. Olha que legal aqui atrás, galera, que é o freio de disco, né? Atrás do pneu. Olha que legal o símbolo da Mercedes. Olha lá. Muito bacana, né, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado aí, curtido essa bela miniatura como eu. Eu acho que eu não esqueci detalhe nenhum, tá, galera? Olha ali. Que legal o capacete, né? Eu não consigo... Aliás, com zoom melhor isso aqui, né? Olha lá, ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Muito bacana de ver, né, galera? É isso aí, meus queridos. Tá mostrado. Eu espero que vocês tenham curtido aí e viajado junto comigo. Ah, deixa eu mostrar o assoalho, né? Eu não mostrei o assoalho. Pera aí. Só mais um segundo, galera. Eu tenho que saber segurar aqui. Se não, eu quebro tudo aqui, que é frágil. Isso é complicado, hein? Gente do céu. Eu tô até com medo de quebrar. Mas vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui... É... Depois que o Ayrton Senna morreu, mandou colocar isso aqui, galera. Olha que curiosidade. É tipo... Aqui é pintado, mas isso aqui é um shape de madeira. Pra limitar os carros, né? Pra eles não ficarem tão baixos. Né? Ela é tão grande essa miniatura que eu não consigo nem... Olha lá. Ó, é da Mini Champions, né? Ó. Marca top. Eu tinha procurado na caixa e não tinha achado essa marca. Olha lá, ó. É uma marca que... Ela trabalha muito bem nas miniaturas e nos detalhes, tá, galera? Aí, ó. Mini Champions. Acho que é isso. Como se pronuncia, né? Olha que legal aqui, ó. Mercedes AMG PV. Petronas. Fórmula 1, né? Fórmula. Aqui, ó. Aqui é o modelo do carro e é de 2018. Olha. É furadinho aqui, galera. O assoalho. Ó, que legal. Dá pra ver minha mão aqui, ó. Vazada, ó. Meu, é muito bem detalhada. E esse aqui é um shape de madeira. Olha só, galera. O detalhe que eu ia perder de mostrar pra vocês. Quem assistiu esse vídeo até o final tá sendo privilegiado. Porque é uma miniatura cara, galera. E é um privilégio ver ela tão detalhadamente assim, tá? Então ajuda aí, compartilha, deixa muito like. Fala pra galera assistir que compensa. Porque olha, eu nunca vi ninguém mostrando uma miniatura dessa com tantos detalhes assim como eu tô mostrando pra vocês. Olha que linda, galera. Olha que linda, galera. Olha isso. Isso daqui eles colocaram, né? Pra as equipes não rebaixar tanto o carro assim. Porque quanto mais baixo, né? Acho que dá mais força. Não sei se é força. Eu não lembro agora a palavra correta, tá? Eu esqueci. Mas ajuda muito, né? Na aerodinâmica do carro. Quanto mais o carro mais baixo, vamos colocar no modo simples. Ele gruda no chão. Tô muito contente de ter trazido essa miniatura pra vocês, tá? É um sonho assim realizado. E quem gosta de miniatura, ver uma miniatura dessa em detalhes desse jeito, também é um sonho, né? Porque é difícil a galera mostrar desse jeito. Não, claro, não querendo me enaltecer nem nada. Mas eu fico empolgado e feliz de conseguir mostrar isso pra vocês. Essa é a realidade. Meus queridos, fiquem com Deus. Abração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!